Estou seguindo Jesus é o guia Onipotente Atraso o mundo Jesus a frente Atraso não falto Não falto não Estou seguindo Uma linda salva de palmas Meus amigos, tudo na paz Hoje vai ser um dia de bênçãos Como sempre, Jesus prometeu Que onde dois ou três estivessem Reunidos em nome dele Ele estaria no meio Duas pessoas já fazem o coro mínimo Para Jesus estar em nosso meio E quando ele está Ele está para abençoar Primeiro abrindo nosso entendimento Nos ensinando sobre a divina palavra E depois então Operando em nós Para nós sairmos daqui Abençoados, curados, libertos Recomeçando a vida Toda vez que estamos na igreja Devemos pensar Hoje pode ser um recomeço Para a minha vida Talvez até ontem Você foi um fracasso Nada funcionava Mas a partir de hoje Tudo pode funcionar Para você em nome de Jesus Essa semana nós estamos estudando O Salmo 2 Salmo 2 E também depois Colossenses 2 E nós vamos para o Salmo 2 agora Porque nós estamos aqui Num estudo abençoado Não sabemos quem é o autor Desse Salmo Quem foi usado para escrever Claro que o autor verdadeiro É o Espírito Santo Ele começa dizendo Só vou ler para em seguida Dar a matéria nova para você Do que eu já dei aqui Por que se amotinam As gentes e os povos Imaginam coisas vãs Os reis da terra se levantam E os príncipes juntos Se mancomunam Contra o Senhor E contra o seu ungido Dizendo Rompamos as suas ataduras E sacudamos de nós As suas cordas Aquele que habita no céu Se rirá O Senhor zombará deles E então lhes falará Na sua ira E no seu furor Os confundirá Até isso aqui nós já vimos Que é essa revolta Que existe Em muitas pessoas Contra o Criador E em muitas nações também Deus vai rir Porque ao invés deles Se curvarem Aprenderem Para poder viver com Ele Por toda a eternidade Eles querem fazer a coisa Cegos Não sabem o que acontece Após a morte Para que alguns dias Deles aqui Tenham fama Sejam aclamados Sejam pessoas Que tem muitos recursos E por aí afora Vai E às vezes até De forma Desonesta E Deus Que Deus Diz que vai rir Dessas pessoas E então Lhes falará Na sua ira E não no seu amor E eles vão ouvir O que que é O que que Deus Vai falar com eles E no seu furor Os confundirá Aí vem O versículo Que é o de hoje São três versículos Para esse culto Eu porém Ungi O meu rei Sobre o meu santo monte De Sião O meu rei Significa o senhor Jesus Mas também a nós Porque Jesus Está escrito Na palavra de Deus Apocalipse 5 9 10 Que para Deus O pai dele Ele nos fez Reis e sacerdotes Sacerdotes Nós temos o direito De ministrar a Deus Entrar na presença dele Qualquer momento Do dia e da noite Em qualquer lugar Que estivermos Nós entramos Adorando o nome dele Falando com ele Em seguida Assumimos uma posição De autoridade E nos libertamos De qualquer coisa Que está nos oprimindo E como reis Somos soberanos Sobre toda a nossa vida É preciso que você entenda Que estar em Cristo É muito mais Do que dizer Se eu sou de Cristo Todo mundo fala isso Mas você está realmente Em Cristo Você tem poder Para determinar O que quiser Como o senhor Jesus Diz Se vós estiveres em mim E as minhas palavras Estiverem em vós Houve esse entrosamento Pedireis Determinareis Tudo o que quiseres E vos será feito E Jesus não é mentiroso Ele cumpre a palavra dele É que nós somos Bastantes preguiçosos Não gostamos De nos esforçar espiritualmente Fisicamente Às vezes Já houve época Que tivemos dois empregos Lutamos para criar família Para sobreviver Algumas crises Pelas quais passou a nação E conseguimos Mas espiritualmente Nós somos muito relaxados E não buscamos a Deus Como deveríamos E não oramos Como deveríamos Nós então Estamos aquém Daquela posição E para quem é rei dele Quem faz A obra dele Ele vai ungir Sobre o santo monte De Sião Ou seja Sobre a igreja E como membro Da igreja Você tem autoridade Para repreender Qualquer mal Que vier na sua vida Ou que vier na sua família Ou que vier na sua comunidade E na nação toda Muito pode Em seus efeitos Diz a Bíblia A oração feita Por um justo E se o justo For sábio Ele fará a obra Que Deus mandou Aí diz assim O versículo É o seguinte Recitarei o decreto O Senhor me disse Tu és meu filho Eu hoje gerei Será próprio Para Jesus Mas nós também Temos decretos Para recitar Toda vez Que você entende O que uma palavra Está falando A seu respeito Que é a sua Aquela promessa Você deve passar A aceitar aquilo Como um decreto E recitá-lo Está sempre Na sua memória Se você deixa No esquecimento É que um dia Você nem lembra mais Que um dia Deus falou com você O rei aqui disse Eu recitarei o decreto Tu és o meu filho Está falando A respeito de Jesus Hoje Eu te gerei Aí ele diz No versículo 8 Pede-me Para Jesus E eu te darei As nações Por herança E os fins da terra Por tua possessão E nós podemos pedir O que Missionário Tudo que nós sentimos De Deus Da palavra E como herança Ele vai nos dar E a nossa herança Está lá em Isaías 54,17 Para você meditar Crer Exigir O cumprimento Meu irmãozinho A luta é briga Jesus disse Desde o dia Abriu o caminho Para o Senhor Jesus As pessoas Podiam entrar Somente os valentes Que entravam Desde o dia Da angústia No dia Do problema Diz a escritura Que a nossa força É pequena Quanto mais frouxo Você for Menos força Você tem Até zerar Sua capacidade De resistir De mandar o mal Embora Amigo Esqueça Qualquer outra Pessoa É você É uma luta Que você tem Que lutar Pela sua Sobrevivência Não só aqui Mas principalmente Na eternidade Eu vou fazer A vontade Deus Eu vou ser Uma bênção E Deus gosta De pessoa decidida Vamos ficar de pé Agora vamos dar a volta A vitória Ontem tivemos Nove pessoas Que ligaram Dizendo que na volta Da vitória Foram curadas E ontem Foi um dia De cura De vesícula Várias pessoas Disseram Que estavam Com problema Sério na vesícula E problema Da vesícula É extrair E jogá-la fora E ficaram curados Na hora Eu não sei Qual o seu problema Talvez a senhora Tenha endometriose Missionário É muita dor Nas minhas visitas Mensais Pois Deus está aqui Para lhe abençoar Em nome de Jesus Isso não é de Deus Jesus já sofreu isso Ou talvez você Tenha um problema Na respiração Sei lá Em qualquer parte Do corpo Creia Porque tudo Que há em você É parte do corpo Do Senhor Jesus E você deve cuidar Do corpo dele E graças a Deus Por isso Você de casa Terminou a volta A vitória Eu quero que você Liga para nós E conta o que Que aconteceu Ligando para São Paulo Zero prestadora Onze Vinte e um Vinte e seis Cinquenta e oito Sessenta Ou Vinte e um Vinte e seis Cinquenta e oito Sessenta e dois Ou mandando pelo WhatsApp Ou Telegram Vinte e um nove Noventa Setenta e sete Trinta e quatro Sessenta e oito E você ainda Mandando Pelas mídias sociais Se é por elas Que você está em contato Conosco agora Eu agradeço Se o dia que nós Colocarmos aquele QR Code Perguntando Para você Dizer por qual Canal que você Assiste E você Fazer essa Ajuda para nós Nós descobrimos Um dia desse Que a RIT Está dando um banho Em todas as outras TVs E está bonita A audiência da RIT É a TV Que faz a diferença E nós precisamos Melhorá-la Para ela fazer A grande diferença Na nação Que a diferença É Jesus Na vida De todas as pessoas E vamos aplaudir O Senhor Pessoal Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Vem vindo pra cá É o Mestre que opera milagres É o Mestre que opera milagres É o Mestre que opera milagres Vem nos visitar Oh Glória Oh Glória Oh Glória Oh Glória Oh Glória Ele vem para mudar a nossa história Oh Glória Nós damos glória E vamos todos Vamos dar a nossa história Vamos dar a nossa história Oh Glória Oh Glória Oh Glória É o Mestre que vem nos visitar É o Mestre que vem nos visitar Ele é o nosso amigo, Ele é o bom pastor Ele é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o Criador O Seu poder é lindo, vem para nos curar Vem pra fazer milagres e maravilhas vai operar Oh glória, nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória, nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Vem vindo pra cá É o mestre que opera milagres É o mestre que opera milagres É o mestre que opera milagres em nos visitar Oh glória, nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória, nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Oh glória, nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória, nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Podem sentar Podem sentar E você que em casa agora ficou bom, sumiu mal Liga para nós 0 prestadora 11 21 26 58 60 Ou 21 26 58 62 Ou pelo WhatsApp Ou pelo Telegram É 21 9 90 77 34 68 E ainda você tem a possibilidade de você que está pela mídia social De mandar por ela Youtube, Facebook, Instagram Conta para nós o que está acontecendo em nome de Jesus E vamos agora para a carta aos Colossenses Capítulo 2 Capítulo que é o segundo E nós estamos vendo aqui Cada dia alguns versículos Hoje nós vamos já começar no 13 Que é para poder a gente não perder o que Deus está dando para nós E nós vamos ainda terminar essa semana Esse capítulo 2 Querendo Deus E diz assim E quando vós estáveis mortos nos pecados E na incircuncisão da vossa carne Vos vivificou juntamente com ele que é Jesus Perdoando-vos todas as ofensas Vamos entender isso aqui Por causa do pecado de Adão O homem estava morto Todo mundo que ainda não se converteu Verdadeiramente está morto espiritualmente Não tem contato com Deus Está separado A morte espiritual é a separação de Deus Que se a pessoa não nascer de novo Ela vai ficar separada por toda a eternidade Jesus disse que ela não pode ver o reino de Deus Não pode entrar no reino de Deus Ela simplesmente ouve falar Mas não sabe como é que é O novo nascimento é algo sério Que muda a vida É uma experiência marcante E que nós vamos ter para todos sempre E graças a Deus por isso Então quando estávamos mortos Nos pecados A incircuncisão da nossa carne Ele nos vivificou juntamente com ele Que é Cristo O que aconteceu aqui Que Deus fez essa vivificação Nós estávamos então mortos E isso já foi feito para toda a humanidade O pandido O pandido, o pior bandido Que há no mundo Tem essa vivificação Prontinha para ser colocado na vida dele Mas ele não se converte Os que se convertem Recebem na hora Não importa quanto errado O erro fizeram Na hora que a pessoa se converte Ela é vivificada De novo Porque já fomos através de Cristo Ela é pela primeira vez É vivificada Que é recebe a vida Ela entra em contato com Deus E Jesus disse Eu sou o caminho A verdade e a vida A vida estava em Jesus E está em Jesus Você recebeu Jesus Naquela hora Você já é uma nova criatura As coisas velhas passaram Aí só tem o processo Para fazer isso existir Vamos dizer A convalescência espiritual Que depende da sua rapidez Em buscar Deus E fazer a vontade de Deus Mas só que você não pode correr muito Porque a vitória Não é dos ligeiros Nem é daqueles lerdos A vitória da pessoa Que anda sob a direção Do Espírito de Deus Não adianta querer também Ser aquela pessoa Não, eu vou mostrar Que realmente Eu tenho essa bênção Não é assim não Deus é que vai dirigir você Agora não pode ser lerdo também Quando ele quiser ele faz Não vai fazer nunca Você tem a participação E isso você tem que aprender Você aprendeu muitas coisas na vida Aprendeu segurar o intestino Segurar a bexiga A criancinha fazia a qualquer hora Você depois que tem Já temos uma idadezinha de dois anos Um pouquinho menos Alguns outros um pouco mais A gente já aprende a segurar Ir ao banheiro e fazer tudo Aprendemos a saciar a nossa fome No horário certo Tem gente que come o dia todo Depois eu não sei porque eu engordo É o dia todo beliscando Beliscando, beliscando E fica beliscado pela cultura Para toda a vida aí É preciso ter sabedoria nessa vida Pessoal Tem hora que dá vontade de falar É melhor calar naquele momento Para depois então A pessoa entender Que dá até briga na hora Você cala A pessoa depois Ele, o outro lado Reflete Aquela pessoa realmente Podia ter falado É, ela foi sábia Ele está começando a descobrir Que você já entrou Pelo caminho da sabedoria Então você tem Todas essas bênçãos Mas tem que tomar posse delas Tem que saber A hora de orar A hora de louvar a Deus A hora de virar o olho Para o outro lado Para não ver o que não presta Não dá atenção Aquilo que lhe falam Aquilo que plantam Na sua mente Não, não Eu sou do outro time Eu não quero saber dessas coisas Continuando aqui Quando vossa morte Nos pecados E na instituição Da vossa carne Vos vivificou Juntamente com ele Perdoando-vos A todos os ofensos E olha o que ele fez mais Havendo riscada A cédula Que era contra nós Nas suas ordenanças Ele riscou Ele foi lá Estava lá Ele colocou o X Pago por completo Ele gritou Está consumado Naquela hora Foi o X de Deus ali O que é isso? Nós não temos Mais culpa nenhuma Do pecado Aceitamos Jesus Estamos salvos Agora se voltarmos A pecar Temos que confessar A Deus Pedindo perdão Porque realmente Nós transmitimos De uma maneira feia Já sendo o corpo De Cristo Fomos-nos de Ligar de Deus Na hora que você Peca Mas no mesmo momento Você está De Ligar de Deus E Jesus disse Que não é só Na hora que você Faz o ato Não Aquele que olha Para uma pessoa Com olhar Ou aquela Com olhar de cobiça Pensando em fazer Um ato íntimo Que só pode ser feito No casamento Então Naquela hora Ele já adulterou Isso que Jesus ensinou Se ele já adulterou Ele já está De Ligar de Deus Qual o melhor momento Para pedir perdão O segundo Seguinte Ao pecado Oh Deus Me perdoa Eu caia Aqui agora Eu não quero isso não Em nome de Jesus Aí pronto Você é rei ligado Com Deus Não fica de ligar Não que você vai Se afastando Daqui uns dias A friagem Pega você Espiritual Você nem tem vontade Mais de ligar em Deus Está acostumado No sofrimento Os zaelitos Queriam voltar Para o Egito Porque não queriam Morrer no deserto Queriam morrer Na mão de faraó Bobões Continuando aqui agora Havendo riscado A cedo Que era contra nós Na sua redenção A cédula está arriscada A sua cédula A qual de alguma maneira Nos era contrária E atirou do meio de nós Cravando na cruz Acabou pessoal O pai bateu lá Pago completo E cravou com Jesus Na cruz Então Ele pagou O nosso preço Nós não temos que pagar Preço algum A não ser crer Confessamos Cremos E começamos nova vida E graças a Deus Por isso Aí o versículo 15 Fala assim E despojando Os principados E potestades Os expôs publicamente E dele triunfou Isso foi no reino espiritual Quando Jesus morreu Ele desceu O inferno E enfrentou o diabo E todas as autoridades Do reino infernal É um reino aquilo E tendo autoridade Com as suas mais diversas ordens lá E o que que Jesus fez Ele tirou deles Todo o poder Ele despojou É como se estivesse Vestido com esse terno E chegou nele Ele te arrancou O terno Arrancou tudo Deixou eles Ter autoridade alguma Espiritualmente falando No sentido certo Ele os despiu Estão pelados De autoridade Não tem poder Roubaram de Adão Mas hoje não tem mais Essa é a grande Verdade E ele Expojou publicamente Teve um tradutor Da bíblia Que comparou Isso aqui Como faziam Os grandes reis Do passado Quando eles iam Com todo o seu exército Invadiam uma nação Quando vieram contra Israel E fizeram isso Primeiro Samaria Depois Judá O Senacarib Quebrou a cara Mas Cem anos depois O Nabucodonosor Não quebrou a cara Porque o povo Da Nabucodonosor Não tinha um profeta Verdadeiro Mas tinha o Jeremias Mas não quiseram Ouvir o Jeremias Não tinha um rei Verdadeiramente Temente a Deus No tempo de Senacarib Tinha O Isaías O profeta E o Ezequias O rei Que oraram E Deus mandou Um anjo Acabou com o exército Senacarib Mas não mandou O mesmo anjo Contra o exército Nabucodonosor Por quê? Porque eles se deram A idolatria Se deram A feitiçaria E não quiseram Se converter O Jeremias falava Chegaram Prendê-lo Colocá-lo Até no calabouço Lá Se não fosse misericórdia De um servo do rei Ele teria morrido Porque ele está dizendo A Babilônia Vai vir Nabucodonosor Vai dominar vocês Presta atenção Eles não quiseram Ouvir Passar os setenta Anos no cativeiro Então quando o rei Voltava para a sua terra Levava o rei vencido Os príncius vencidos Tudo em correntes E a multidão Ficava de um lado Do outro Uma grande venida E eles entravam lá E eles aplaudiam O rei deles E o rei derrotado Estou derrotado Estou vencido O rei de vocês É maior Tinha que confessar Ali E na barra do chicote E para ver Se conseguia Alguma misericórdia Jesus fez isso Com o satanás Ele fez um desfile No mundo espiritual Em que o bicho Dizia que estava derrotado Os expôs Publicamente Ao desprezo E os aplausos Era grande Para o nosso salvador E tem que ser grande Hoje Meu irmão Porque ele fez Tudo isso Para que eu fosse liberto Você fosse liberto Mas enquanto Não entendemos Estamos só Igual criancinha Só tomando uma madeira A gente não vai ter força Para fazer a obra de Deus É preciso Passar da época Das mamadeiras Crescer Na infância ainda Na juventude espiritual E chegar A idade adulta Para você enfrentar Esforço do mal Subjugá-las E Deus Dá vitória Para você Em nome do Senhor Jesus de Nazaré Amém Eu inverti Agora nós vamos ver As maravilhas Das cruzadas Que em seguida Nós vamos fazer oração E você já está preparado Para ser abençoado E você de casa A mesma coisa Vai ligando para nós Ou anotando O telefone de São Paulo Para você dar o testemunho 0 prestadora 11 21 26 58 60 Ou 21 26 58 62 Ou pelo whatsapp Só texto 21 9 90 77 34 68 Ou pelas mídias sociais Você também dará o testemunho Maestro Vamos às maravilhas Agora por favor Através de Jesus O Senhor Deus Nos transportou Das trevas Para o reino da luz Para que desfrutássemos De vida E vida com abundância Há muito dor Nesse joelho Nesse olho Tem mais de uma semana Que eu estou comenta E agora Pode levantar ele Não dói mais Não E o joelho aqui O joelho também Deu um AVC quando 2009 Cinco anos atrás Agora mostra Como é que o Senhor Andava antes Antes Assim Agora está curada Elizabeth de Jesus Vamos dar a volta A vitória Elizabeth Vem Vem filha de Deus Vem filha de Deus Vem 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 Aleluia Vai agora Esse Deus é tremendo Pessoal O que que você sofria? Artrose Nas pernas e nos braços O que que você não podia fazer? Levantava sozinho Mas depois eu tinha que trazer Trazer Assim Então abaixa os dois braços Agora Abaixa os dois Agora levanta em nome de Jesus Glória a Deus Amém Como é que o Senhor andava? Eu andava segurando assim nos outros Assim? Bem fraquinho É Anda normal em nome de Jesus agora Anda irmã Anda irmã Deus está abençoando Anda irmã Anda irmã Tive uma estreita do trabalho Mas bati meu joelho Tinha astrose E ontem eu caí no meu banheiro Foi Jesus que me salvou Que eu já tinha gasto na coluna O que que melhorou agora? Melhorou tudo Graças a Deus Já pode mexer com Como é que você andava com esse mal? Dá a volta da vitória sozinha aqui Vai lá De nome de Jesus Vai Ela quer tirar o sapato também Então anda Volta da vitória Que bonito pessoal Glória a Deus Amém? Palmas para Jesus Raimundo Por que que você está com essa bengala? É porque Missionário Eu tomei um tombo na escada Aí todo o passo que eu dou Eu caio E Deus fortaleceu a perna agora? Como é que você estava andando? Mostra para nós Não com a bengala É Tem a dia que nem aguentava Nem aguentava Raimundo Anda aqui agora em nome de Jesus Vamos lá Ei Jesus História é bonita hein Deus não vê você derrotado não Deus vê você vitorioso Ele não está pintando você hoje não Ele já pintou você antes da criação Pintou a mim Pintou a todos nós Ele pôs um papel Ele desenhou tudo a meu respeito A seu respeito Coisa que eu nem sei que eu posso fazer E que você não sabe que você pode fazer Porque nele você pode tudo Podemos tudo em Cristo Até voltar a caminhar sem dificuldades O que é que a senhora sofria? Estou adormecendo as pernas Os pés eram adormecidos que eu não aguentava Como é que a senhora andava antes? Dava assim E ela segurando aqui A filha segurando Quanto tempo você anda segurando assim? Tem quase dois anos Pode andar agora na mão Anda na mão Tá bom Vai andando Vai andando Vai andando Na feliz afirma ali O que é que aconteceu com você, irmã? Esporão nos pés Como é que você andava com esses esporão? Eu ando mancando Mas de madrugada Geralmente eu ando com a ponta do pé Eu estou até com palmilha nos pés Com palmilha Nos dois pés E para andar mancava? Mancava Então imita como é que era Andava assim, ó Agora anda normal Só pode correr Dá uma corrida agora Pronto, acabou Ó, Glória Eu quebrei o joelho Eu fiz uma cirurgia Quebrou por quê? Que eu caí Foi um acidente Um acidente Você andava normal ou não? Andava, mas doía muito E agora como é que você está? Está bem Parou Vamos pegar uma corrida aqui agora? Vamos lá É a volta da vitória Tá bom? Pode ir em nome de Jesus Ó, Glória a Deus Nossa oração É que você também tenha Pleno conhecimento da verdade E possa saltar E correr Na presença do Senhor E vamos agora Ficar de pé Para fazermos a oração Pode ficar de pé Aplaudindo a Ele Que Ele merece Ô meu irmão É para você receber A sua benção agora Você mandar Recitar o decreto Que você agora É de Deus Que você entendeu A verdade E que o mal Vai embora E depois da oração Deus vai fazer Você ficar bom Novinho em folha Ou pelo menos Começar a sua recuperação Depende da sua fé Depende daquilo Que você usa agora Em Cristo Jesus Curve a cabeça E feche os olhos Pai Hoje está sendo Um dia de bênçãos Quantas pessoas Já foram abençoadas Na volta da vitória Durante a mensagem Aqui dos testemunhos E agora Deus Todos vão receber a bênção Porque vão orar agora Jesus O Senhor disse Que tudo que nós Determinarmos Em teu nome O Senhor fará Para o Pai Ser glorificado Em ti Então agora Jesus Ouça o que essa pessoa Está orando Uns estão pedindo Perdão de pecados Outros estão dizendo Eu entendi O que é ser salvo Hoje Eu aceito Jesus E vou viver A vida vitoriosa Pois Pai Agora a minha fé Está ligada A fé de cada pessoa E eu paraliso A ação do inimigo Nesta vida Eu proíbo O inimigo De tocar Nessa pessoa E vou exigir Agora a saída De todo o mal Pai Eu estou orando Em nome do Senhor Jesus Cristo Eu estou agora Ministrando a bênção E o Senhor Vai ser glorificado Porque dessas bocas Agora estão saindo Determinações Eles estão Repreendendo o mal São as criancinhas De peito Que estão dando A Ti o perfeito Louvor Esses que estão Começando agora Na fé Oh Pai Já estão começando Muito bem E vão terminar A vida melhor ainda Porque isto Vão ser criados Cuidados por Ti Fortalecidos por Ti E agora Pai Como ministro do evangelho Eu amarro Todo o poder maligno Que está atuando Nessas pessoas E eu ordeno agora O espírito da doença O espírito da enfermidade Eu não peço Eu exijo Saia deste homem Saia desta mulher Saia desta pessoa agora Para nunca mais voltar Eu estou falando Em nome do Senhor Jesus Cristo Começa a sair agora Pega a sua doença A sua inflamação A sua infecção Vai pegando Qualquer IT Aí Artrite Artrose Tendinite Bursite Qualquer outro mal E vai soltando agora Você demônio Que está nos intestinos Desse homem Nos intestinos Dessa mulher Eu estou exigindo agora Eu estou falando Saia em nome Do Senhor Jesus Cristo Você está lá No término Dos intestinos Com a ferida Terrível Pois eu ordeno agora Seja queimada Essa ferida E vai embora Com ela agora Em nome de Jesus É uma ordem Que eu estou passando Não estou pedindo Estou exigindo agora Eu falo isso 377-34-68 Ou pelas mídias sociais Manda um testemunho E nós vamos agora A novela A vida real Mais uma boa história De vida Daquilo que Cristo fez Por favor Maestro No início de 2016 Pedro Henrique Que com apenas Oito anos Sofre uma convulsão Os pais E a tia Relembram Um momento De tensão Eu peguei Comecei a chamar ele Pedro Comecei a chamar Só que depois Eu vi que estava Com a boca Escomando Aí me veio Assim a inspiração De pegar um óleo Um dia a minha mão Apresentei a Deus E coloquei nos peitos dele E lembro que repreendi O espírito da morte Eu já estava Caminho do hospital E chegou lá Já foi correndo logo Para o balão de oxigênio Foi até a UTI Com aqueles aparelhos Todos nele Não foi Nada fácil Para mim E ele dando Aqueles ataques No hospital Deu o prazo De uma meia hora Uns 40 minutos Ele deu uma convulsão Novamente Aí eu Fastei os médicos Coloquei a mão na cabeça dele E mandei o mal embora Eu disse Não, eu sou de Deus Eu tenho que botar a mão E mandar esse bicho embora Quando eu coloquei a mão nele Ele expulsei Aí ele parou Apagou Ficou quietinho Os médicos descobriram Epilepsia E eu fiquei até assustada Porque o meu filho Era saudável E de repente Aconteceu isso Nós fomos Fazer os exames Fazer todos os exames Aí constrou Que ele tinha Um verme na cabeça A infecção dele Foi a neurociussecose Uma infecção parasitária Que é a tênia sóleo Que ela fica localizada Normalmente Ela tem um ciclo Onde ela passa Pelo ser humano E pelo porco Então ela pode vir De alimentações De hortaliças Ou de carne de porco Mal passada Onde contém os ovos Da tênia E ao ingerir Essa tênia Ela passa pelo intestino Ela também pode chegar Até o cérebro E se alocar No cérebro do paciente E no caso Desse paciente Ela se alocou No lobo parietal E pode gerar sintomas Como sintomas Até motores E também sintomas Como a epilepsia Ela falou Ele vai ficar tomando remédio Para o resto da vida agora Porque essa doença Não vai ter cura Se ele não tomar Ele vai ficar sempre Dando conguição Falei Não, não posso aceitar isso Está amarrado Em nome de Jesus Está escrito lá Em livro de Isaías 53, 4, 5 Que o Senhor Jesus Verdadeiramente Ele tomou sobre si As nossas dores E enfermidades Eu fui orar Pedir em Deus Uma direção De como o meu filho Seria curado Aí Deus Fortemente Ele tocou em mim Patrocina o seu filho Quando eu patrocinei O meu filho Com três meses De patrocínio Eu recebi O diagnóstico dele Que não tinha nada O exame Comparado com os outros Não tinha nada a ver Do exame Que ele fez Eu disse amém Graças a Deus No caso de uma crise Secundária a essa lesão Que é uma lesão grande Inflamatória Sem tratamento E ter sumido E o paciente ter melhorado Realmente não há explicação Somente a fé Já tem até a comprovação De como que a fé Ela pode beneficiar A saúde do paciente Inclusive gerando Essas curas Que a gente Não consegue explicar Foi a bênção Que Deus ali Bateu o carimbo Com a minha vitória Do jeito que Deus Fez ele Sem nada Deus me devolveu Do mesmo jeito E agradeço Ao Senhor Jesus Porque o Senhor Jesus O curou E creio que Através desse testemunho Vai alcançar Muitas pessoas Que estão passando Por um problema Que não tem solução Mas para Jesus Tem solução Para a honra e glória Do nosso Senhor Jesus Cristo Está aí hoje Brincando Estudando Nunca repetiu Deus me curou Agora estou Brincando Com meus primos Não tenho mais dor de cabeça Ainda mais De Jesus Eu estou curada Que bonito Hein pessoal Irmãos Alegra o coração Do pastor Quando ele vê Que as ovelhas Estão aprendendo O caminho Como o pai Afastou os médicos Na hora Repreendeu E o garoto Parou o acesso Mas tinha um problema Ainda Mas Jesus foi E curou E assim Ele quer curar Todas as pessoas Que o procuram Em nome do Senhor Vamos agora Maestro A primeira pergunta Por favor Missionária Qual é a melhor maneira De ler a palavra de Deus? É ler com atenção Você tem que ler Meditando Não é aquele negócio Vou ler dez capítulos Por dia Que eu tenho que ler A Bíblia toda Ainda que você leve A vida toda Para ler a Bíblia Uma vez só Mas leia com atenção Se for necessário Que passe tanto tempo Aí Deus vai operar Em nome de Jesus Um comentário Que médica simpática Ela não disse Que Deus curou Porque só Deus sabe Como é que fez a obra Mas ela reconheceu Que a fé Ajuda muita gente E não há explicação Do que aconteceu Falar a verdade Sempre é bom Em qualquer lugar Da vida Segunda pergunta Agora maestro Missionário Qual o perfeito louvor? Perfeito louvor Aquele que sai Do coração A Bíblia diz Deus quer ver em você Vamos agora abrir o coração Missionário Sou evangélica Mas ainda não consegui A cura pela fé Das enfermidades Que me acometem Conheço a palavra De Deus E sei que Cristo Jesus Me garante saúde No entanto Não consigo exercer autoridade Sobre os espíritos De enfermidade O que devo fazer Para ser liberta? Oi mãe É um pouquinho Simples Mas tem muitas informações Esse livro Que como tomar posse Da benção Eu conto O meu caso Que ocorreu Dia 2 de dezembro De 1984 Já tem Agora vai fazer 40 anos Daqui uns dias Daqui uns anos Mais 2, 3 anos Chegamos lá E depois de sofrer 2 anos e 4 meses Com resfriado Renite alérgica Uma praga dessa Uma alergia Que não saia Era toda semana Garganta inchada Febre E eu pregando a palavra Deus curando outros Quando eu li esse livro aqui Foi uma verdadeira bênção Se você não tem dinheiro Para comprar Ele custa Eu acho que custa Menos de 20 reais Aqui do lado Tem um shopping do povo Você pode terminar o culto Aqui E ir lá Fazer uma visita Aí se você não tem dinheiro Pergunta um cristão Você tem esse livro Pode me emprestar? Mas se você não tiver mesmo Porque você devia ter esse livro Para emprestar tantas Quantas pessoas Você vai conhecer Como problema E eu tenho muitos Testemunhos Mas muita coisa mesmo Que veio por causa desse livro Como tomar posse da bênção Que agora vai fazer 40 anos Que eu escrevi Não, ainda agora não Ainda vai ficar um pouquinho Mas 4 anos Que foi em março de 1985 Eu terminei de escrever esse livro Depois de pesquisar 3 meses Quem que removia a montanha? Era a fé mesmo? Ou a palavra? Eu descobri que é a palavra Não é a fé Você precisa da fé Para remover Mas quando você fala E a palavra Minha ou de Deus Alguém de Deus Não a sua Que você já crê Você fala Então ali vai explicar Para você isso Vamos agora Falar da nossa TV Maestro Por favor Sei que a TV aberta Não é boa Ela influencia Muitas pessoas Mostra muito roubo Muitas pessoas em balada Eu sofri essa influência Mesmo morando Praticamente dentro de uma igreja Estando direto na igreja Porque minha mãe ajudava Muitas vezes eu quis ir para a balada Estava experimentando várias coisas Bebida Muitas coisas que em si Para as pessoas não faz bem A nossa TV Ela influencia As coisas boas As coisas de Deus E você pode abrir a cabeça Para isso E você vai se sentir bem Para mim é muito bom A nossa TV Na minha casa É uma benção Para todos Que assistem Junto com a gente Hoje eu sei Que eu posso ser Uma pessoa diferente Que a nossa TV Adquira Porque a nossa TV Vai fazer muito bem Vai poder edificar a sua casa Vai poder mudar a sua família E claro Vai trazer várias bênçãos Para vocês Liga para nós E pede toda a informação Minhas palavras Serão muito pequenas E poucas Em relação ao que você Precisa ouvir de Deus Através da nossa TV Mesmo que eu me Lute aqui Para poder fazer você Entender Só mesmo Deus pode fazê-lo Entender a necessidade Da nossa TV 0800 201 40 00 0800 201 40 00 E deixa eu agora Chamar aqui O reverendo Hilton Que vai para a Romênia Com a esposa E mais dois filhos O Hilton É o nosso missionário Eu queria que daqui a pouquinho Que você orasse comigo Entregando ele A mão de Deus Porque esse que vem lá de Goiás Mato Grosso Eu conheci no Mato Grosso Mas parece que ele nasceu em Goiás Lá na divisa Ali está a caçulinha deles Família Família Ali está a esposa E ali está o Hilton Chega mais para cá Hilton Como é que é o nome dele Hilton Neto É Neto E você é o filho Hilton Júnior E o pai é o original Está preparado Hilton? O coração está preparado Estamos na presença de Deus E temos certeza que o Senhor Deus fará grandes coisas naquela nação Você chegando lá na Romênia Aí alguém disse Esse aqui é o meu filho Como é que você vai falar? Muito prazer É Muito prazer Se não aprendeu Agora eu esqueci Encantado de Conustíncia Encantado de Conustíncia E como é que é assim? Eu amo Jesus Não, olha para mim Não fica ouvindo Eu e o tio Beskissus Então está bom Vamos ficar de perna Vamos orar Já está falando Daqui um dia vai ensinar o pai Então só três meses depois Que estiver na escola Já ensina E a mãe também Já está falando isso O romeno? Um pouco, missionário E quando chegar no mercado Você vai comprar um negócio Quanto custa? Quanto custe? É quase igual O romeno é língua latina também Estende a mão para cá Para a gente abençoar Pai Nós estamos entregando o Hilton A esposa O filho e a filhinha Nas tuas mãos Leve-os para a Romênia Não só abençoa o voo de ida E quantos voos ele tiver que fazer Dentro daquele país Ou em toda a Europa Ou em qualquer lugar do mundo Mas Deus Abençoa ele em todos os sentidos Ele e a família Que cada passo que derem Seja dirigido pelo teu Espírito Que os filhos derem Toma toda essa família Nas tuas mãos E use-os agora E prepara os romenos Para conhecer o Hilton Como servo de Deus E serem abençoados Abençoa também Abençoa também aquela romena Que originou todo esse projeto A Andréia Pai Que hoje já está lá esperando Por essa família Quando chegar Para poder abrir a igreja E assim ó Deus Fazer a tua obra Unge-os em o nome Do Senhor Jesus Obrigado Amém Deus abençoe Vamos aplaudir a Jesus Podem sentar O maestro Agora eu quero A reportagem das missões Conta pra mim aí O câncer é a doença Que mais mata no mundo Cerca de 70% Dos óbitos Em diversos países São por complicações Da doença Muitos tumores malignos Podem ser tratados E curados Se descobertos Precocemente Entretanto existem casos Que nem a medicina Encontra uma saída Mas nós conhecemos O médico dos médicos E que detém Todo o poder Pois a última palavra Sempre será Do Senhor Jesus Olá doutor Soares Quero dar graças a Jesus Pela bênção que recebi Sou Suzana Maquissim E falo da Romênia E meu testemunho é Que o Senhor Deus Curou meu marido do câncer Estamos muito felizes com isso Temos um Deus conosco Que é grande E faz maravilhas Glória a Jesus Não há enfermidade Que o nosso Deus Não seja capaz de curar E nenhuma mudança no homem Que ele não possa fazer O patrocinador Deus falou no meu coração Porque aquelas pessoas Que o patrocinador É para mandar missionários Fora do país Eu falei Eu não posso ir Mas eu ajudo Eu envio alguém Para ir no meu lugar Deus honrou Foi só benção Hoje nós Nós temos Nossa casa O carrinho Muita clientela Muitos serviços Graças a Deus Não falo nada Eu não falo saúde Não falo nada Nossos olhos estão fixos aos céus Pois Jesus É nosso único refúgio E resposta Amigo Pessoas simples Estão fazendo a obra E Deus está ajudando Conseguiram a casa Conseguiram o carro Conseguem tudo com Deus Quando você faz a vontade dele Não é que Deus Vem de bênção É que você Sendo fiel Ele diz Eu amo Os que me amam E os que me buscam De madrugada Me acharão Pega essas direções de Deus Que Deus vai abençoar você Missionário Eu sinto o desejo Como é que eu faço Para ser um patrocinador Envia da sua conta Para a conta da igreja direta É você E a igreja Ninguém toma conhecimento disso A não ser o banco Que faz a transferência Mas qual é o banco? Aqui nesse QR Code Você pega toda a informação Pega a sua câmera Do seu celular Aponta para ele Então toque na tela Que aparece Para quem não sabe fazer isso Eu vou falar agora As contas Você anota Ou melhor Pega o seu celular Tira uma foto Quando eu falar Das contas Que vão aparecer no vídeo Aí você fica mais fácil De copiar Banco Bradesco A nossa agência É 3378-2 E a conta é 29315-612 Banco Itaú É 0406 Agência E a conta é 42717-9 Banco do Brasil É 0472-3 Agência E a conta é 62120-0 Banco Santander Agência É 3795 E a conta é E a conta é 013-00 Outra vez 0021-5 Bom, aí você Vai mandar para nós O banco é o mesmo Você põe a agência A conta E o valor E manda Não, não é o mesmo Missionário Aí você tem que colocar Também o CNPJ Além da agência Conta e valor CNPJ da igreja É 30902-803-0001 1000 ao contrário Traço 00 Você também pode Passar na lotérica E depositar No caixa Dizendo Doação para o show Da fé Convênio 3091-2065 Ou mandar pelo QR Code Abra o aplicativo Do seu banco Clique na palavra Pix Clique em pagar Por QR Code Aponte a cama Do seu celular Para esse QR Code Aqui Que é diferente do outro Aí você coloca No seu Você vai passar A informação Você coloca ali O valor E manda Dois segundos É o bastante Em nome do Senhor Jesus de Nazaré Agora as pessoas Que receberam Benção A partir de agora Vocês tem que ligar Para aqueles outros Telefones São Paulo 0 prestadora 11 31819022 Ou 33525880 Do Rio 0 prestadora 21 Que é 21 413510 Ou 24481610 Os irmãos agora Vão trazer a água Para você beber E eu vou pegar Aqui os testemunhos Para poder ler Para todos vocês Olha 73 Hoje eu mesmo Quero ler tudo Da barriga É o João Adão Do braço Aparecida A Maria Conceição Felícia Gessi E Maria Ivete Da cabeça Marli Do corpo O Rodrigo Que estava com fraqueza A Simone Com dor no corpo A Rose Marli Estava com dor no corpo E o Antônio Lucindo Com dor também Nas costas Nas costas A Lúcia A Simone E a Nilzete No dente A Isaura Desânima Zilmar Joelho Maria Boarque Luzia Arantes Marcos França E Maria Luzia Dos pés Alisson E Geni Do peito Antônio Raimunda Tontura Enedina E Uri Mal estar Ana Ferreira Cátia Ivani Marivalda Perna Maria Da penha Perturbação Francisco Cristoraia Pescoço Luisa Volta Da vitória Foram quatro Dulcilene Lima Moacir Quirino Maria Divina E Jailda Outros Maria Das Dores Que estava Com dor Na vesícula Olha a vesícula Sendo curada Da covid Foram 33 Testemunhos Vou ler só o nome Das pessoas Que ligaram Contando as bênçãos Maria Neves João Paulo Taís Santos Maria Nelly João Silva José Arnaldo Maria Irandir Ricardo Vanderlene E Maria Aparecida Falta alguém mais Para receber água Pessoal Só levantar a mão Que eu quero ver agora Ainda tem alguns irmãos ali Então Tem mais alguma pessoa Levanta a mão sim Eu não peguei Então vamos ficar Todo mundo em pé Agora em nome de Jesus E vamos participar Para a glória de Deus Deus está no trabalho De fazer Maravilhas É a missão dele Curve a cabeça E fecha os olhos Senhor Em nome de Jesus Agradecemos Porque o Senhor Empenhou a tua palavra Dizendo Eu abençoarei A vossa água Pai Abençoa a água De cada pessoa Agora Todos nós Precisamos de uma benção Só sabe qual E muito obrigado Pelo que o Senhor Vai fazer agora Podem beber da água Agora Curve a cabeça E fecha os olhos Pai Entramos em tua presença Para receber a benção Que nos pertence Eu oro por todas Use o pastor Que o calassem Que o calassem Só o óbito Só o óbito dela Mas nós cremos No poder do Senhor De fazer milagres De fazer maravilhas Venha A sua pessoa Com Covid A pessoa Que está na lista Do meu irmão Na lista Da minha irmã É uma lista Com nome de pessoas Que estão com Covid Alcance Deus Alcance Senhor A pessoa Que está com Uma dor de cabeça Forte Que tem um problema Da pressão alta A hipertensão É um histórico familiar Mas o Senhor Está mudando Está mudando agora Deus O homem tinha que tomar Remédio a vida toda Para ela E pericia Ah é o bicho Do porco Deus Mas o Senhor Faz mais do que pedimos Ou pensamos Venha poderoso Mestre da Galileia Venha sobre a pessoa Doente Que está orando comigo Venha sobre a pessoa Pessoa com depressão Pessoa com síndrome Do pânico Pessoa com transtorno De ansiedade Pessoa que está Com a cabeça pesada É agora meu irmão É agora minha irmã O decreto já foi dado Você foi curado Pelas feridas de Jesus Pedro disse para Enéas Jesus Cristo Te dá saúde Eu digo Jesus Cristo Te dá saúde Receba saúde No seu corpo agora Verdadeiramente Ele levou Sobre si As nossas doenças Ele levou Sobre si As nossas dores E pelas suas pisaduras Nós fomos sarados Então agora é a hora De colocar o decreto Em ação De determinar De assumir E tomar posse Da bênção Venha poderoso senhor Vai tocando Com os dons de curar Vai tocando Com o dom da fé Vai tocando com a operação De maravilhas E ainda que exista Uma obra de bruxaria De feitiçaria De magia negra Vai sair Ainda que seja Uma herança genética Ainda que seja Um caso incurável Eu uno a minha fé Com a fé deles Levanto a minha voz E decreto Agora não sai mal Vai embora Agora Em nome de Jesus O homem de Deus Decretou E eu estou concordando Com ele Sai mal Vai embora A dor Vai embora A dor A dor na cabeça A dor na nuca A dor no peito A dor nos braços A dor nas pernas A dor terrível Ah que essa pessoa Está sentindo É uma torção Que esse homem teve E a dor Parece que não vai embora Vai embora A dor Sai agora Estamos mandando Estamos exigindo A infecção A inflamação Não vai ficar O tumor Não vai ficar O carcinoma O linfoma Que seja o melanoma Que seja o endocarcinoma Seja o mal qual for Nós mandamos Nós exigimos Nós ordenamos Sai agora Na autoridade Que há no nome de Jesus No poder Que há no nome de Jesus Na autoridade Que há no nome de Jesus Nós exigimos Nós ordenamos Saia Eu estou determinando Vai embora Câncer Vai embora agora Isso vai embora Esse mal estar Essa tontura Que a pessoa está sentindo Esse peso no corpo Não pode continuar Na vida dessa pessoa Nós exigimos Nós ordenamos Caia por terra agora Saia deste corpo Isso meu irmão Convote a autoridade Diga Saia É o nódulo no seio É a displasia mamária É o câncer na próstata Desse homem É no testículo Se sai agora a dor A torção Vai embora Ah o mal não pode ficar Não pode continuar Nós determinamos Nós exigimos Agora É o desvio do septo Que essa pessoa está orando Está respirando com dificuldade Ela ronca muita noite Eu digo Saia agora É hora da cura É hora do milagre Creia Para Deus Para Deus Não há impossível Ainda que alguém tenha feito Alguma obra do mal Está desfeita Em nome de Jesus É hora do milagre É hora do milagre